O acesso ao cultivo doméstico está cada vez num desafio diferente. Nas menções a gente faz o contrário, a gente quer que as pessoas tenham autonomia, independência e aprendam a ser donas de si, donas do seu próprio cultivo. A gente tem um mercado sendo aberto, então a gente orienta as pessoas que querem ter um negócio próprio de maconha que não abram associação, que montem seu negócio. Então a gente prioriza e o foco da gente é o cultivo doméstico por parte dos pacientes e das famílias. A gente também precisa falar disso, qual é a consequência do aviascópolis na vida das pessoas. Você ter um assassinato moral depois e a gente quer anistia para todo mundo, anistia para quem foi preso, pelo uso medicinal, prioritariamente agora. Esse vídeo tem o oferecimento de Suruma Jardinagem Grow Power Gorilla Microps Ganza F Flower Mind DNA 420 Delta G E estamos aqui com um projeto lindo, maravilhoso, que vocês vão conhecer a partir de agora e eu aposto que a gente vai falar muito nesse canal sobre isso. Estamos com a Ângela, aqui ó, da FACT, Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. O primeiro movimento de base são as Mães Conhas, que é um movimento que trabalha com o cultivo caipira, que estimula o cultivo doméstico, os growers, né, e acompanha as pessoas junto com a defensoria pública para ter o seu aviascópolis. A gente fortalece para a pessoa conseguir um caminho dentro do sistema, para enfrentar o sistema e ter o seu aviascópolis de forma gratuita, pela justiça gratuita. O acesso ao cultivo doméstico, ele está cada vez num desafio diferente. A gente vê que cada momento vem uma decisão de juiz, vem um movimento cultural mais amplo, uma notícia de jornal, tudo isso acaba tendenciando, né, mas as pessoas estão se empoderando e estão entendendo que elas podem. Essa decisão do Supremo esse ano da descriminalização foi muito importante para empoderar as pessoas para irem, mas a gente ainda tem muita fake news, muito oportunismo, muita gente que vem tentar vender algo, ganhar em cima do nosso sofrimento, da nossa necessidade. Então nas Mães Conhas a gente faz o contrário, a gente quer que as pessoas tenham autonomia, independência e aprendam a ser donas de si, donas do seu próprio cultivo. Foi muito bonito ver que há minutos atrás a federação estava organizada, conversando, debatendo e pensando numa coisa que é muito importante, uma plataforma que consiga fazer essa união, que consiga subsidiar a existência das associações pequenas. A gente tem visto um desafio muito grande de causas legítimas, coletivos reais, esses têm muita dificuldade de enfrentamento. A gente tem visto essa questão do oportunismo muito forte, diversas pessoas querendo montar associação para ganhar dinheiro. A gente tem um mercado sendo aberto, então a gente orienta as pessoas que querem ter um negócio próprio de maconha, que não abram associação, que montem seu negócio. Eu acho que como vocês estão aí enfrentando para montar uma rede de comunicação, cai conta de YouTube, paga conta, cai conta de rede social, e mesmo assim continua fazendo enfrentamento, quem quer montar uma empresa, faça o mesmo, que aí todo o mercado agradece, é aberto, e a gente vê muitas parcerias bacanas do pessoal empresarial com associativismo. Esse tem sido a maior barreira. Hoje a gente tem uma entrada da indústria farmacêutica nas associações, e é por isso que a gente fez esse manifesto, porque a gente continua filtrando, a gente não aceita que pessoas que já têm um histórico diferente, de luta diferente, conceitos totalmente diferentes, né? Não tem como comparar a indústria farmacêutica com o movimento associativista, até pelo próprio conceito, origem, forma de atuação, questão humanista também, humanitária, é muito diferente, né? E isso são desafios reais. Mas hoje os coletivos que querem se transformar numa associação de cannabis, eles têm que ver o que eles querem. É fornecer óleo, é plantar maconha, é fornecer conhecimento, é fornecer cultura, é empoderar profissões. A gente vê a associação que só distribui clone, a associação que trabalha de forma cultural, né? A associação que faz esse empoderamento para o paciente, também enfrentar a justiça, porque ser criminalizado aqui no Brasil não é fácil. Aí, galera da Natural TV, estamos aqui com um dos caras que a gente tem que respeitar muito, histórico aí também no movimento dos cultivadores. E hoje está com a associação Índica. Rodrigão, queria que tu explicasse um pouquinho da tua associação. Nossa, obrigado pela entrevista, eu salvo. A associação da gente, ela é fundada, a gente idealiza ela e fundamos ela na ideia de devolver o acesso da planta diretamente às famílias. Então, a gente prioriza e o foco da gente é o cultivo doméstico por parte dos pacientes e das famílias. A gente também precisa falar disso, qual é a consequência do avascopo na vida das pessoas. Você ter um assassinato moral depois, e a gente quer anistia para todo mundo, anistia para quem foi preso, né? Pelo uso medicinal, prioritariamente, agora. A justiça já sabe quem faz uso medicinal, né? E aí, se continua omissa criminalizando essas pessoas, é inaceitável, porque a gente ainda tem que se preocupar com aqueles que foram presos, independente de ser uso medicinal. O próprio grower, a pessoa que faz uso recreativo. A gente tem essa PEC 45 aí o tempo todo vindo na nossa porta. Uma desastre, uma desastre. E agora a gente teve esse julgamento que, de novo, não nos contempla e também não nos protege. A gente é contra o cânhamo? Não. Todo mundo vai ter na sua casa cânhamo. O pessoal do Informacan lá dentro acabou de falar até mesmo que na China eles usam cânhamo para construção de bateria de carro, né? Então, a gente vai ter uma relação muito legal. O mundo vai ter uma relação legal com o cânhamo. Mas a guerra às drogas tem que acabar. As pessoas têm que ter uma mudança de cultura real e parar de usar conceitos morais para criar leis e julgamentos. E usar conceitos científicos, de fato, né? Foram criadas várias associações em vários estados, em várias cidades de cada estado. E dessa forma, com a organização dessas associações e o entrosamento, se criou a FACT, a Federação, para atender cada associação dessa, em cada região, porque são características completamente diferentes, propostas diferentes, atendimentos diferentes, formas de agir, né? De trabalhar diferente. Como sair, explodir essa bolha e também ter a mesma visibilidade das cartas marcadas, vamos dizer assim. É um desafio, né? É, aí que tá, né? Mas eu acho que, dentro da FACT, a gente tem muitos exemplos de pessoas que enfrentaram o sistema sozinhos, acreditando e se juntaram. A gente tem associações que sempre estão na mídia, sim, mas são associações que conseguiram se organizar com marketing, que conseguiram organizar um grupo de comunicação, que tem verba pra isso, pra pagar os seus profissionais, né? E pagar ferramentas pra que isso aconteça. A gente não tem, né? Tanto como federação, como a maioria das associações, não tem esses recursos. Mas eles continuam fazendo enfrentamento, né? A FACT, agora, nessa reunião, por exemplo, a gente tava conversando sobre a regulação e entender a diferença que existe entre essas associações e que todas são legítimas dentro de sua característica. Nós, como, por exemplo, impulsionadores do cultivo doméstico, não fornecemos óleo, mas várias associações do país começam exatamente já pra distribuir o óleo, pra conseguir entregar os derivados de canábis diretamente pros pacientes. A importância que eu acho da FACT é exatamente assim. Os associados se juntam, formam uma associação que dá força ao movimento, né? E as associações criando a FACT mais força pro movimento associativo nacional e que isso desce na escada novamente, fortalecendo as associações, que a FACT ajuda, apoia, tanto as federadas, quanto as que pretendem iniciar e se federar. Então, a gente acredita nisso, nesse poder da própria planta de enfrentar os espaços e das pessoas que são pacientes. porque a gente chega em espaços que você acha que aqui não tem ninguém que faz uso. E aí o pessoal fala, minha sogra usa, o meu sogro usa, o meu filho, o meu tio. Aí eu vi a história do ano de tal. Já começa a aparecer na TV uma coisa. Então, a gente vai continuar enfrentando e construindo as ferramentas que a gente precisa. Dessa forma, a gente se fortalece. O conhecimento vai, voltam novos conhecimentos e as questões burocráticas também, de acesso, né? É a rede, né? É, a questão de legislação, questão de entendimento técnico sobre as questões de fornecimento, produção, para que esteja bem adequado. Maravilha, a gente deixa aberto, né, Tico? Aqui na Natural TV vai trazer esse projeto em detalhes para ver como que a gente aqui, jardineiros e jardineiras aí, podem ajudar do micro para o macro. É isso, vamos somar força. Acho que é o que resta para quem ainda não tem visibilidade como todos nós, jardineiros e as pequenas associações, fazer uma junção e explodir junto. Parabéns pelo teu projeto. Bacana, parabéns pelo trabalho, cara. Sucesso, conte com a gente. Conte com a gente sempre. Bora plantar, gente. Bora plantar. Tamo junto, galera. É nóis que legaliza. Au, au, au! Cultivo nacional! Au, au, au! Cultivo nacional! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti